A Marcha Poeta Pardal Vinte anos de magia E um cor e os anos Com alma e coração de mar No sangue do Quarteirense A tradição jovense Quase sempre a marchar A manhã de rua não pôr no centro da lua Ao toque da luz da lua A luz da festa popular Nos vinte anos destas marchas de Quarteira Pois não se acordei Com um dos cidades que me voar Traz o marão e o mar já queria mais Pra não ter tradição Era igual que não voar Paz a chinela, lanço e saio a armar Filar-me e enfeitada A glórias de Quarteira A manhã de rua meu povo Sem pra voar Ao toque da luz da lua Hoje a festa popular Nos vinte anos destas marchas de Quarteira Pois o bom fete da pereira Não desfilares no bom mar Já se dá a luz da lua Já se dá a luz da lua Já se dá a luz da lua Pra não ter tradição Vem ali com o meu mar Já se dá a luz da lua 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 Ora, minhas senhoras e meus senhores Com o tema Sobre a terra e sobre o mar A marcha Poeta Pardal As escravelas de cruz nas velas A enfrentar o mar da infelicula Pequeiras barcas e feijões O mar salgado O mar salgado O seu pago O mar do rincel As grandes naus E galhões Curioso e bom Do rei Valveruel Baixo da caramba Homem de fã Do mar guerreiro Ser choso e fiel As armas e varões Do nosso Portugal Mudou a história É povo valente Nação imortal Sobre a terra e sobre o mar Com barba e com a lua Ai, eu faço até lutar Eu mudo-nos ao mundo Como sonhador Essas palminhas de quarteira Vamos lá! O mundo é grande agora Vola sem segredos Vem! O marinheiro Está no pinteiro Viva Portugal! Pedro Cabral De Portugal Um marinheiro Um braço e valente Fui a obedecer Em águas cheias Rumou pelo mundo Até ao ocidente Cristão Teixeira Foi à madeira De como Silva Às ilhas de Vassouris Sem parar A navegar Deixou seus filhos E seus amores Vamos lá! As armas e varões Do nosso Portugal Mudou a história É povo valente Nação e verdade É povo valente Sobre a terra Sobre o mar Com água e calor Agora Pela só que eu lutar Eu mostro ao mundo Como sonhador Essas palminhas de quarteira À noite é nossa! O mundo é grande agora O mundo é grande agora Toma-se em segredo Vem! Vem! Por o marinheiro Estar o mundo inteiro Viva Portugal! Vem! 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 Que é povo valente, nação imortal. Sobre a terra e sobre o mar, Com gairo e calor, Pela paz e lutar, De um mundo só o mundo, Pouco sonhador. Essas palminhas, esta linda noite, Linda noite de São João, vamos lá! Vamos lá ser linda! Obrigado! O mundo é grande agora, Vamos lá ser segredos, Pouco Maria Viva, Está no fim inteiro, Viva Portugal! Música Viva Portugal! Três luta, O mundo está no fim, C serio tem um dia que mais ralred da практиira, E agora é preciso um treino... Música Amém. A barca, a fantasia, o meu sonho acaba tarde, a acordar a que eu não queria. As armas e varões do nosso Portugal, mudou a história, é povo valente, nação imortal. A barca, sobre a terra, sobre o mar, com galho e calor, pela paz e a lutar, eu, mundo ao mundo, povo sonhador. Essas palmas, quarta-feira, vamos lá. Muito obrigado. Dia 28, vamos de volta. Dia 25, vamos ler. O mundo é grande agora, ao mar sem segredos, em povo marinheiro, está no Rio de Janeiro, viva Portugal. Somos poeta Pardal. Muito obrigado, quarteira. Ora, uma grande salva de paulas para a marcha. Poeta Pardal. E agora, ao som da grande marcha de quarteira, ao som da grande marcha, a marcha Poeta Pardal vai dar mais uma volta ao recito. Volto a lembrar que todas estas marchas estarão no próximo dia 25. O que equivoco dizer, no próximo domingo, depois da manhã, na Praça da República, pelas 21h30, na cidade de Loulé. Não percam todas as marchas, como não podia deixar de ser. No próximo dia 25, pelas 21h30, na Praça da República. E agora, convido todos, temos o Arraial também, na Rua da Cabine. Na Rua da Cabine, continua, porque quarteira está em festa. É bom viver em quarteira. Quarteira é uma festa. Muito obrigado pelos vossos aplausos. Estão todos convidados para o próximo dia 28. Com o encerramento das grandes marchas de quarteira, Pode haver aqui um desfile das marchas novamente, No próximo dia 28, dia de São Pedro. Marcha Poeta Pardal. Com o tema, sobre a terra e sobre o mar. Marcha Poeta Pardal, a encerrar a noite, São João dos Santos Tupelares, em quarteira. Agora, como dito, estão todos convidados.